A igreja de Santo Antônio resolveu fazer um bingo, sei lá que merda que é, e vocês vão ficar ouvindo esse barulho de fundo. O gatinho que estava meando no outro vídeo, podem ficar tranquilos que é um gatinho que está com a mamãe, ele só é chatinho, são dois. E tem barulho de fundo que minha mãe estava rolando a louça, tá bom? É, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre alguma das maiores marmotas que eu já vi. E também tem muitas outras histórias que depois eu faço outros vídeos contando, que são de pessoas que me procuram e contam essas histórias. Assim, tem muita gente que não conhece a religião, não sabe o fundamento das coisas, como funciona, e essas pessoas acabam acreditando em tudo que elas ouvem. E elas acabam caindo na mão desse pessoal aí doido, né? Desses marmuteiros. E acaba que a religião e as próprias entidades ficam mal vistas. Erroneamente, né? A culpa não é deles, mas é desse pessoal doido aí. Bom, esse é o primeiro fato que eu vou contar. Aí o meu pai, ele tinha descoberto um centro por indicação de uma amiga dele. E assim, ele jurou pra mim que o negócio era maravilhoso, sabe? Que era muito bom. Na ocasião eu nem estava precisando de nada. Até porque eu estava no terreiro da minha mãe de santo, tudo normal, entende? Eu só fui tipo de companhia pra ele, né? E pra tomar passe, da preta velha, no caso. Aí a consulta era baratinha, né? Porque eu acho que era 15 reais ou 20. E eu fui, né? Pra ver. Aí, tá. A mulher começou a me rezar. Aí, daqui a pouco ela vai falar assim. Fia, você já fez preventivo esse ano? Aí, eu fiquei meio parada assim, né? Eu falei, fiz. Aí ela. É porque velha, tá vendo que você está com uma coceira? Está com um problema? Aí, eu fiquei quieta, né? Porque assim, tem dois tipos de pessoa. Tem aquelas pessoas que elas ficam na dela, que é o meu caso. E tem aquelas pessoas que elas botam mais lenha na fogueira ainda, né? Então, quanto mais merda a entidade fala, mais essa pessoa vai lá e fica complementando pra poder zoar mesmo o plantão geral. E eu não consigo, porque me dá uma vergonha alheia, tão grande, que eu não consigo fazer nada. Eu só fico quieta e, se eu puder até concordar com o que a entidade está falando, eu concordo, entendeu? Pra não ferrar mais a situação. Aí, ela falou que ia me passar um banho por causa desse problema ginecológico que eu estava. Que não existia problema ginecológico nenhum. Mas, assim, o que me causou impacto, na verdade, foi a preta velha ter perguntado se eu havia feito o exame preventivo, né? O Papa Nicolau. Olha só, gente. Né? Então, assim, vai ver que naquela época, né? Na senzala já tinha todo aquele aparato ginecológico, pra as pessoas fazerem o Papa Nicolau, na verdade. Vai ver que já era super comum naquela época e a gente não sabe, né? Tem uma linha na macumba que eu acho que é a que sofre mais marmota, né? Eu acho que é a que as pessoas mais usam pra poder fazer umas sacanagens. Que eu acho, particularmente, que é a linha de malandro. A primeira marmota grande que eu vi, vinda de alguém que estava fingindo que estava com o Zepp Lintra, foi o Zepp Lintra na macumba. Ele queria muito fumar maconha, né? Não tinha maconha e não existe malandro trabalhar sem maconha, né? Aí, ele chegou pra mulher que era muito crente, né? Gente, não sejam essas pessoas super crentes, pelo amor de Deus. Tem um bom senso. Ele chegou pra essa mulher e falou que ela ia ter que arrumar 20 reais pra ele mandar alguém ir lá comprar maconha. Então, porque eu preciso de 20 reais é aquela coisa, entendeu? O Zepp Lintra só sossegou quando conseguiu os 20 reais, entendeu? Olha, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Onde quer que você vá, que mandem você comprar droga pra entidade, isso é mentira. Entidade não usa droga, tá bom? Nem mesmo em trabalho, pra real não sei aonde precisa. Não precisa. Então, pediu droga ou pediu dinheiro, 20 reais, 100 reais, o que quer que seja. É mentira, tá? Enfia isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Não caia em furadas desse tipo. E o outro problema, como o Zepp Lintra, né? Esse, no caso, não foi o Zepp Lintra, foi o malandro. Não vou mencionar nome, obviamente. Até porque, assim, eu tenho até uma cliente que ela fica falando, nossa, você não é ameaçada, não? Como é que eu vou? Como é que eu faço? Ninguém vai atrás de você? Você é ameaçada, eu sou, né? Eventualmente, eu recebo alguma graça aqui pelo canal, pelo e-mail, quando eu começo a falar em alguns assuntos desse gênero, né? Que ofende uma certa classe de pessoas dentro da religião. Mas, até hoje, eu nunca tenho nenhum problema. Mas, esse vídeo, ele acaba sendo um pouco incisivo, porque ele fala de situações, né? Então, assim, eu tenho consciência de que muitas pessoas que vão assistir isso aqui, elas podem captar de onde eu tirei isso. Então, assim, eu sofri represado até agora, mas é agora que eu vou sofrer, né? Então, eu vou falar. Esse Zepp Lintra, esse Zepp Lintra, não, esse malandro, ele só chegava no terreiro, ele só trabalhava se tivesse a carreirinha de pó dele. É, no meio da gira, inclusive, ele precisava se retirar pra cheirar, a entidade. Já chegava, riu, cadê minha carreira, cadê minha carreira? Então, o axé desse malandro, no caso, era cocaína. É, não, preciso falar, né, que não existe isso, gente. Então, assim, todo mundo no lugar já estava ligado que essa pessoa estava doida, que ele estava, enfim, passando os limites dele da marmotagem. Então, se você vê alguma coisa semelhante, você já sabe que não presta e que é mentira, pelo amor de Deus. Não tem malandro que usa cocaína, não tem Zepp Lintra que fuma maconha, tá bom? Isso daí é coisa das pessoas. As pessoas querem facilidade pra conseguir droga, ou elas querem a droga como um estímulo pra aquele teatro que elas fazem. Eu sempre falo aqui com vocês, né, o quanto de teatro tem dentro dos terreiros. Então, às vezes, as pessoas precisam de um estímulo a mais que o álcool não vai funcionar mais, não tá mais surtindo o efeito desejado. Então, elas recorrem a droga. Por isso que está tão comum essa coisa de droga no meio da macumba. A outra, que foi engraçadíssima, foi uma certa Maria Padilha. Foi na casa de uma pessoa, uma amiga, né, e ela tinha um amigo que trabalhava com a Padilha. Aí, eu tinha nessa ocasião trabalhado pra essa minha amiga. E a gente já tinha terminado, a gente já estava só tomando café, conversando, etc e tal, na parte de cima da casa dela. E quando a gente desceu pra ela me levar pra casa, a Pombagira desse amigo dela tinha descido. E, assim, ele montou, gente, ela, desculpa, ela, a Pombagira, montou um, tipo, uma plateia, sabe? Ela catou cadeiras, várias cadeiras, ela colocou em fileiras. E ela estava lá no meio dando um show, tipo, falando um monte de coisa, dançando, bebendo, dando aquelas coisas, né? Que o pessoal adora fazer aquela presepada toda. Então, quando a gente chegou, estava essa plateia aí. E a Pombagira estava exigindo que essa minha amiga sentasse pra poder assistir a consulta. Tinha outras pessoas no local que já estavam assistindo, sob ordem, tá? Não é uma coisa, tipo, assim, ah, vem aqui me ver. Não, não, ou você senta aí ou eu vou acabar com você. Ou você senta aí ou você vai ver só aquelas coisas, aquelas ameaças, né? E as meninas todas com medo e tal, ela foi me levar em casa. E ainda teve o lance nesse mesmo dia que essa Pombagira, supostamente, bateu num carro. De um desafeto dessa menina. Bateu, de chute, de soco e tal. Então, é até onde vai, né? O ego das pessoas, a necessidade delas de criar um teatro, de fazer uma palhaçada, né? De aparecer, ser observada. Isso existe muito, gente. Infelizmente, é muito comum, né? Não é Pombagira que faz esse tipo de coisa, tá? Nenhuma entidade que tenha uma decência, que tenha uma serventia, né? Lógica pra gente aqui. Ela vai precisar fazer esse tipo de palhaçada. Então, esse tipo de show, de coisa, ele não vem aqui pra isso. É desnecessário. Isso é coisa da pessoa. Isso é coisa que a pessoa tá criando. Ela tá inventando aquilo ali. E acontece também demais. Que é a entidade... Que é a entidade... Entidade... Ela se aproveita da situação da incorporação e da caridade que o cavalo está fazendo, né? Esse pessoal caridoso... A maioria deles é assim, vocês repararam? Eles são todos assim, desse tipo. Então, se aproveita pra poder... Fazer com que a pessoa que tá se consultando se compadeça da situação do coitadinho. Pra que, de algum modo, ele consiga tirar coisas dessas pessoas. Então, assim... É... Tinha uma... Uma pessoa... Um garoto... Com uma preta velha. Que sabe? Super caridoso. Nossa, essas pessoas, assim... São de um altruísmo que... Meu Deus! Nossa! Sempre incomodado, sabe? Em ajudar a espiritualidade alheia, né? A vida alheia. Só que não, né? Aí, ele baixou na casa de uma menina, que ele tinha feito uma amizade recentemente. E a preta velha dele, olha que coisinha linda. Chegou pra essa família e contou que o menino estava desabrigado. Que, por conta da mãe homofóbica dele, tinha posto ele pra fora de casa. E, por conta disso, ele estava sem lugar pra ficar. Ele não tinha nada. Só tinha roupa do corpo. Então, assim... Super lindo, né? Quando a entidade da pessoa intercede pelo próprio cavalo, né? É uma coisa maravilhosa. Assim... Toca o coração da gente. Vocês não acham? E eu falo pra vocês que não existe isso. Porque... Por muito tempo da minha vida, mesmo depois de eu já ter... Começado na Umbanda e tudo mais. Eu passei muita dificuldade. Teve vários períodos da minha vida que foram críticos. Assim... De eu não ter mesmo comida. De eu não ter como pagar aluguel. De eu ter luz cortada e tudo mais. E, nesse período, eu trabalhei muito. Mas, em momento algum, nenhuma entidade minha... Utilizou aquele momento ali pra pedir o que quer que fosse... Pra qualquer uma das pessoas para as quais eu trabalhava, né? Eu não posso deixar de negar que o santo realmente me trouxe muitas amizades, amizades verdadeiras. Mas essas pessoas ficaram comigo como minhas amigas. E elas me ajudaram ao longo de toda a nossa amizade porque elas são minhas amigas. Nunca aconteceu isso de uma entidade pedir alguma coisa em meu nome, sabe? No meio de uma consulta. Nessa ocasião, tudo que essa pessoa precisava, ele conseguia através da entidade, né? A entidade dava uma choradinha, contava um pouquinho da história triste dele. E essas pessoas davam as coisas a ele. Ele, por muito tempo, conseguiu tirar bastante vantagem disso, né? Ele, imediatamente, após a entidade contar a história triste dele e pedir abrigo. Imediatamente, ele já teve casa, né? Ele se mudou pra casa dessas pessoas. E ele ganhou de tudo. De roupa a celular. Né? Com uma história falsa sobre homofobia. Que era falsa. Depois essas pessoas viram. Então, gente, olha só. Começou com esse negócio de historinha triste do cavalo. Que o cavalo precisa disso. Que não vai dar pra fazer tal coisa. Porque, coitado, tem que fazer aquilo, aquilo, outro. E, ó, você pode cortar, entendeu? Por que que eu reclamo muito dessa coisa de misturar esse ideal doido de caridade com coisas espirituais, com trabalhos espirituais? Porque, de que que adianta, gente? Seja honesto. Dá uma olhadinha ao seu redor. E você vai ver. De que que adianta você dizer que você vai fazer caridade, você tá fazendo aquilo ali de graça, você piriri, parará, não tá cobrando. Mas você, de algum modo, dá um jeito de extorquirir as pessoas. Extorsão não é só tirar dinheiro vivo, não. Cheque, não. Você se aproveitar da pessoa porque você tem um dom espiritual, também é extorsão. Não, aliás, você nem tem a porra do dom nenhum, entendeu? Isso aí é coisa que você inventa. Você só interpreta bem. Você só faz um teatrinho ridículo ali que engana trouxa, né? Ou engana gente desavisada ou engana gente babaca. Que dentro da Umbanda, do Candomblé, mas principalmente da Umbanda, né? Tem muita gente que é babaca. Que ela já tá cansada de ver que aquilo ali tá errado. Ela sabe como é que funciona e ela continua insistindo em pessoas que não trabalham, né? De fato. Essa ideia de caridade alimenta esse tipo de maluquice. Não seria muito mais correto, simples e até honesto pra ambos os lados. Pra ambos os lados, você cobrar uma taxa em cima do seu trabalho e a pessoa paga e acabou, né? Porque aí, esse tipo de situação, ele não dá brecha pra esse tipo de distorção. Não dá brecha, porra. A pessoa já recebeu dinheiro. Ela vai... Aonde a entidade vai ter uma brecha ali pra chorar a miséria? E se ela tá recebendo a porra do dinheiro? Além disso, ainda tem outro problema. Que é o fato das pessoas... Essas pessoas babacas que eu falei que elas gostam de acreditar em baboseira. Essas pessoas, elas também... Isso também acontece porque essas pessoas, elas preferem ouvir que o problema delas é espiritual. Então, elas não vão parar num lugar com uma pessoa cuja entidade vai dar real pra ela. Olha, teu problema é X, depende de você, não tem nada a ver com um santo, não tem nada que possa ser feito. Se trata, melhora essa porra, dá teu jeito, enfim. Ela não vai buscar essa pessoa, esse atendimento. Ela vai buscar um lugar que vai falar o que ela quer ouvir. E essas pessoas que fingem, que fazem esse teatro, gente, essas pessoas, elas são espertas. Esse outro foi muito interessante também. Que assim, a Pombagira que eu fui visitar... Ela... Ela chegou pra mim na época... Nessa época, gente... Eu estava tendo envolvimento já com aquelas coisas de Goécia que eu falei no vídeo anterior. E assim, eu já estava em fase de ter problemas, né? Então, como os problemas estavam sérios, eu tinha dado o furo de comentar com esse Pai de Santo... Que eu estava com esse problema e tal. Que esse Pai de Santo, supostamente, também lidava com isso. Eu fui convidada pra uma consulta com essa Pombagira dele. Desde que ela me manda fazer o seguinte, olha... É... Você... Você faz o seguinte... Você vai na internet... Você pega um selo do demônio tal... E você imprime. Mas você imprime com tinta preta. Você bota uma fonte um pouco grossa, um pouco grande. Tá? Você pode imprimir numa folha desse tamanho. Eu fiquei assim... Eu fiquei assim, meu Deus, não estou ouvindo isso. Estou ouvindo isso. E continuou, sabe? Vários papos, assim... Tecnológicos. Da Pombagira me mandar imprimir um selo de um demônio. Entendeu? Então, assim... Eu não sei se na ocasião... Eu fiquei chocada. Com o fato de eu estar ouvindo termos técnicos de computação de uma entidade. Alguém que supostamente viveu em 1800 de lavar a fumaça. Não que as entidades não evoluem, não saibam o que é um computador ou um celular, gente. Tá? Existem entidades que eu acredito que saibam. Mas, assim... Você vai me mandar imprimir um negócio? Será que necessita a entidade me mandar imprimir alguma coisa? Que valia, tem um papel impresso com o selo? E o pior de tudo... Aquilo ali era um assunto muito grave, que é a Goécia. E o que ela me mandou imprimir... No caso, ela me mandou mexer mais ainda com um troço de um demônio que... Que se ele tivesse um pingo de responsabilidade, de conhecimento, um pingo só... Pelo menos de responsabilidade... Ele jamais me mandaria mexer naquele troço ali. Porque é perigoso. Então ele me mandou pegar e imprimir um selo de fulano de tal... Porque ele achou que isso fosse resolver alguma coisa, sabe? E me deu várias dicas... De como prosseguir em relação aos problemas que eu estava tendo e tudo mais. E... É coisa, assim, que eu... Obviamente que eu não vou falar aqui o que foi. Mas é... É coisa que você nunca pode fazer, gente. Pra fechar com chave de ouro, vou contar um caso. Que isso aí foi uma... Uma amiga minha que me falou... Que aconteceu recentemente numa macumba. Ela disse que deu um problema, uma briga, uma festa de ajuda... Deu uma briga do cacete. E... Ela disse que a própria Pombagira... A Maria Padilha pegou o celular... Desculpa a polícia... Arô! É Maria Padilha que está falando? E... Chamou a polícia pra resolver a briga que estava rolando no terreiro. Então, assim... É... O nível de marmotagem hoje em dia está desse jeito. É... Todas as coisas que eu falei no vídeo, obviamente... Estão erradas. É... Não compactuem com isso, se vocês virem isso. Não caiam em furadas desse tipo. É... Entidades, elas não estão aqui pra fazer teatro. Pra pedir as coisas a você deliberadamente. É... Pra usar telefone celular, computador e tudo mais. E prestem muita atenção na mensagem que essas entidades passam, gente. Vocês caem, às vezes, em umas furadas que... Sinceramente... É de necessário. E... Antes de você olhar a entidade ou qualquer coisa, procura o caráter daquela pessoa... Que está trabalhando pra você. Busca quem é essa pessoa. Qual a história dessa pessoa. Cadê os clientes dessa pessoa. Propaganda demais. É... Uma vida difícil demais. Pessoa solitária demais. Não tem... Gente... Não tem como você ser envolvido com um santo. E você não ter, digamos, uma certa popularidade. Porque... Quando você é correto no que você faz. Quando você faz esse trabalho... É... Honesto. E efetivo. Você está com entidades e elas realmente trabalham. É... A sua fama... Ela passa muito rápido. Ela vai muito rápido. E... Através disso, a gente acaba angariando muitos amigos. Então... Pessoas que lidam com a entidade. Que trabalham com coisa de santo. E elas são cheias de inimizade. Sabe? Elas são... Elas não têm ninguém. Elas são super sozinhas. Sabe? Vem com essa história triste. De... Eu fui abandonada. Me botaram pra fora. Ah... Eu não tenho casa. Me ajudam. E... Ó... É furada. Você pode chamar albino. Porque é cilada. Com certeza, gente. E para de alimentar esse tipo de gente. Pelo amor de Deus. É isso. Por enquanto. É... Quem sabe... Dependendo. Se agradar. A gente faz uma parte 2. Contando os melhores casos aí. Que eu acabar recebendo por via dos comentários. Ou dos e-mails. E a gente fala mais desse assunto. Até para poder... Não só a gente rir um pouco. Mas também para poder alertar as pessoas que não conhecem as coisas. Não sabem como é que funciona. E são alvos mais fáceis. Tá bom? É... Até quinta-feira. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.